Suco de abacaxi e capim-limão. Corte o limão, esprema e reserve. Descasque o abacaxi. Quem aí usa as cascas, deixe no comentário. Corte o abacaxi em pequenos pedaços. Leve ao liquidificador a água ou a hortelã. Coloque o abacaxi. Em seguida, o capim-limão higienizado. Bata por um minuto. Passe por uma peneira. Volte ao liquidificador. Acrescente o suco do limão, açúcar e gelo. Bata novamente. É só servir bem gelado. Inscreva-se no canal e obrigada.